E aí galera do YouTube, aqui é o Dênero, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, rapaziada, eu vou dar um grau aqui Desculpa, olha lá, o outro tá caminhando, vou dar um grau hoje Mas é coisa louca, legal, não sei se dá pra ver, negócio pra raspar É um pedaço de um bagageiro Tá só, o nó de pau aqui Aqui, assim, por aqui, onde é que eu tô Não vai dar mais pra ver, mas Ali é o que importa, beleza? Então, calinha cantando aí Olha aí, ó Sempre quando eu tô gravando vídeo, acontece isso Me cala os caras, mas tem que gravar de noite Mas vai aqui também Mas eu ando ali só o que Já se inscreve no canal, deixa aquele likezão, beleza? Beleza, mete dois likes Trazer Trazer A parte dois de Havpata, beleza? Ai, ai Caralho, não Ai, não Caralho, eu acho Mas é luz Mas é luz Galera, eu vou pausar o vídeo, por quê? Porque ali, a minha irmã vai pra escola, né? E ai, o mito dela tá vindo Não sei se vai dar pra ver Vai dar pra ver Ai, não sei mesmo Tá Ai, eu vou começar Pausar e depois eu volto, beleza? E ai, galera, vou estar continuando E aí, a gente saiu ali Ali, assim Beleza? Ai, borracha Tá, vamos continuar Vai pau Vai pau, vai pau Galera, a gente tá se madura afado Que coisa estranha Essa coisa levanta sozinha, galera Vou ver se eu consigo raspar agora Ui Não sei se deu pra ver muito bem aí, galera Mas quase virei Deixa eu dobrar um negócio pra baixo aqui Vai ficar mais de bom Tô planejando botar uns pés Pra não levantar, beleza? Vai pau Vai pau Vai pau Calda, calda Caralho, muito foda, velho Ai, uca Quase que eu caí para trás. Deixa eu abaixar meu negócio aqui. Acho que tem que tirar mais para fora. Vai expandir. É, mas é justo a pista. Ah, caralho. Abaixei muito. Não tinha que levantar mais. Ah, conforme vai, vai. Eu levantei. É mais doido. Cadê o gato de desgraçado? Galinha está atrás. É um gato. Galinha está atrás da câmera. Eu estou louco aí. Mas depois eu vou mostrar para vocês como está raspado. Galinha. Vazou, Galinha. Galinha está aqui. fazendo companhia pra cama vaza galo, vaza galo vaza galo ela levantou meu treco meteu o loco meteu o loco uuuh o gozo não raspou não sei se vai da pra ver galera o negocio aqui o negocio aqui eu estou cheio de terra vou achar essa merda e fica ai não sei como eu vou fazer isso pra ficar mais baixo tem que estar bem no pontinho assim galera que eu preciso ver quando eu domino vai galera, o loco está ficando bem baixo ainda faz importância pra isso o que eu estou falando ai de novo safado uuuuuh eu não fui cagar o trascado merda uuuuuh 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 aaaaah cara uuuuuh uuuuuuu uuuuuh 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 dá uma pra lá galera levanta vai não vou tirar aqui agora vai agora vai que duro senhor galera o vídeo vai ficar muito grande 7 minutos já 7 e pouco vou finalizar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado muito doido já vai aqui vou levantar um negócio aqui pra vocês verem a raspagem deixa eu virar a bike ao contrário aqui com as rodas pra cima aqui e a pira vou mostrar pra vocês olha isso aqui já tirou já ficou coisando ele tá torto aqui ó galera não sei se tá ó aqui não tá muito raspado e aqui velho tirou até um pouco de ferro aqui porque ele tá torto aqui na bike beleza? beleza então tá bom galera vou finalizar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado deixa aquele like minha bike virada aí bem doido beleza? aqui os mosquinhos cara tô de calção e os mosquinhos me mordendo aqui mas então deixa aquele like beleza? pra nós chegar a 150 inscritos pra nós fazer um sorteio se você quer participar do sorteio cara deixa deixa o comentário aí hashtag sorteio eu tenho que olhar bem isso aqui velho lastou pra caralho também lá atrás velho faço pra ir por cima de uma pedra imagina imagina na faixa velho galera se vocês querem um rolê na faixa na faixa sabe o que que é faixa deixa 10 likes nesse vídeo beleza? bem doido vou dar um rolê na faixa com isso aqui velho aí sim velho mas isso aqui vai voltar ó uma belezura pra casa putz minha arela tá meio torta velho mas tá beleza galera então se inscreve no canal deixa aquele like lá pra fortalecer o canal beleza? então até a próxima falou valeu é nóis fui beijos a a a a a